Boa tarde, estamos em Santa Maria da Feira e temos a oportunidade de falar com o campeão português, Marcos Chagas, vencedor 4 vezes da volta a Portugal. Bom dia, Marcos Chagas. Gostaria de falar um pouquinho sobre o início da sua carreira, como começou. Sim, o meu início de carreira acaba por acontecer aos 15 anos de idade, muito por influência de um tio meu, irmão da minha mãe, que foi ciclista à época, ciclista dizem com grande qualidade, que inclusive foi aos Jogos Olímpicos de Roma em 1960 e portanto eu nessa altura que era um bebê, quase uma criança com 3 anitos, 4 anitos, foi logo aí que começou se calhar a vir aquele, o cheiro do ciclismo, o cheiro das bicicletas, das coisas que ele punha nas pernas, enfim. E depois sempre me ficou a paixão e quando com 6 anos mais ou menos os meus pais conseguiram com grande dificuldade, imagino eu, comprar uma bicicleta pequenina, já usada, já tinha sido de outros miúdos mais, enfim, com mais condições financeiras, aí começou o meu bichinho. Eu fui progressivamente andando, de bicicleta e aos 15 anos senti que tinha que ser ciclista. O início não foi fácil, alguns resultados também não eram aquilo que propriamente eu esperaria, era um confronto também com gente de outras idades, já com outra capacidade, mas com 17 anos eu comecei a correr federado e acho que rapidamente percebi que tinha condições para ser um corredor, enfim, de bom nível, razoável em Portugal. Nunca imaginei ganhar tanta coisa, nunca imaginei alguma vez ganhar a volta a Portugal, imaginei-me ganhar algumas etapas, fazer alguma coisa, mas acabei por ter um percurso se calhar melhor do que aquilo que pensava nesse início, muito melhor. E como foi viver a experiência de estar ao lado do Joaquim Agostinho? Essa é das experiências mais marcantes da minha vida, porque eu cresci, como digo, com o meu primeiro ídolo era o meu tio, o meu tio também rapidamente deixou o ciclismo e começo a ouvir falar, eu que era adepto do Sporting e ainda por cima, começo a ouvir falar primeiro daqueles que eram os que vinham antes dele e quando chegou à altura de 1969 aparece o Joaquim Agostinho. Quando o Joaquim Agostinho aparece é-se uma coisa completamente diferente de tudo o que ia acontecer até ali, principalmente porque nós, eu que era miúdo, percebia que tínhamos ali um novo herói, tínhamos ali uma figura, como era o Eusébio no futebol, uma figura que fazia a diferença e que mesmo para os estrangeiros seria uma figura, como foi, uma grande figura internacional. Quando tive o privilégio de com ele poder conviver, primeiro no Sporting, quando eu entrei lá ainda em miúdo, na categoria de juniors, e mais tarde quando ele me convida para fazer parte da equipa em 1980 com ele, na PUSH, que era uma equipa franco-alemã. Foi um, para mim era o viver de um sonho, viver de um sonho que se concretizou. Não continuei mais tempo com ele porque também aqui houve um convite irrecusável do Futebol Clube do Porto para que eu voltasse a Portugal e ele próprio aconselhou-me que realmente, atendendo às condições que eram ótimas para a época, eu devia aproveitar. Só que depois, quatro anos mais tarde, voltava a estar com ele no seu regresso ao ciclismo português em 1984. Infelizmente, esse momento é mais marcando porque isso vai acontecer exatamente coincidente com a morte dele e esses foram momentos marcantes, mas pelo negativo. E agora na nova faceta de comentador na televisão, como vê hoje em dia o ciclismo a dar na televisão pouco? Não é pouco. Nós é que achamos sempre que é pouco. Se nós compararmos com outras modalidades, o ciclismo, mesmo em Portugal, continua a ser uma modalidade apoiada em termos televisivos, pela RTP. É verdade que não pelas outras televisões, mas pela RTP continua a ter um grande apoio, um grande carinho. O que se passa é que nós, pessoas da modalidade e que o estamos, como é o nosso caso, sentimos sempre que é pouco. Se nós compararmos com outras modalidades, não é verdade. O futebol é um mundo à parte, para nós é sempre alguma raiva que sentimos também pelo mediatismo, pela importância que o futebol tem em detrimento das outras, mas acho que o ciclismo não se pode queixar muito. se calhar pode queixar-se dele próprio e de nós próprios, enquanto elementos do ciclismo, por algumas maldades que temos feito a ele, ciclismo, a modalidade em si, e que temos depois por saber lidar, porque damos os tiros nos pés e depois temos que os curar, temos que os sarar, e aí eu acho que pagamos por isso. E enfim, não estando aqui a ser demasiado, a puxar demasiado a brasa à minha sardinha, porque sempre fui colaborador da RTP, eu acho que a RTP ainda assim continua a ter pessoas que gostam da modalidade e valha-nos isso. E em relação ao BTT, agora está a dedicar-se um pouco mais a esta modalidade? Sabe, eu tenho 56 anos já, e o meu tempo de ciclismo profissional, do ciclismo de estrada passou quando foi a minha época, só que eu, também por necessidade física e por começar a sentir saudades de andar de bicicleta, encontrei o BTT, e encontrei a boa hora, porque é uma nova paixão que me levou a fazer e a ultrapassar desafios, que eu também achava que já não seria capaz de os ultrapassar, passando por uma prova, o Titã Desert em Marrocos, o ano passado estive na Brasil Ride, este ano estou a pensar fazer o TransPortugal daqui a duas semanas, que é uma volta a Portugal do Norte a Sul em nove dias, e outros desafios que se me apresentam, que eu acho que me fazem muito bem, que me mantêm fino, que me mantêm com objetivos, que não me deixam só ficar à mesa com os amigos a comer e beber, eu faço isso, mas depois sei que também vou andar de bicicleta e compenso essa parte. Portanto, essa continua a ser agora a minha forma de me ligar à modalidade, numa outra vertente, que eu costumo dizer, se hoje fosse novo outra vez, certamente que dividiria o meu, a minha carreira muito entre o ciclo de mestrada e o BTT. E para terminar, gostaria que deixasse uma mensagem para os ciclistas profissionais e outra para os mais jovens. Olha, para os profissionais atuais, eu creio que eles, não só os portugueses, os ciclistas profissionais na Europa, porque a Espanha que está aqui ao lado é também um bom exemplo disso, tem grande tarefa pela frente, tem um percurso negro para ultrapassar, uma fase muito complicada, porque a conjuntura económica também leva a isso, mas que consiga ultrapassar. Aqueles que hoje estão com 23, 25, 27 anos, até mais, podem aspirar daqui a 3, 4 anos, as coisas, eu espero que isso aconteça, as coisas melhorem de novo e o ciclismo vai certamente tirar partido disso e eles podem, perfeitamente ainda, tirar partido disso. Os maus momentos, as más épocas, todos, eu também já os passei nos anos 70, foi muito complicado, portanto agora eles estão a passar por isso. Os mais novos que olham para este cenário negro, também não é fácil motivá-los para vir para aqui, eles podem fazer muitas atividades esportivas, incluindo a bicicleta, mas depois quando se confrontam com o que é que vai ser a minha vida entre estudos, entre momentos de decisões, é complicado optar. Para isso eu tenho que lhes dizer que se possível continue a conciliar uma coisa e outra, não deixem nunca de pensar em termos de futuro pós-atividade esportiva, enquanto nós somos depois chamados à responsabilidade de ser casado, ter filhos, ter família, mas não deixem a modalidade. A modalidade é das melhores coisas, das coisas mais lindas que se pode praticar. Eu continuo a pensar assim, continuo a ter essa, continuo a arrepiar-me quando digo isso e acho que esse é o melhor sinal que eu posso passar aos jovens de hoje. Obrigada, Barco.